olá olá pessoal amigo do canal 7henrique7 estamos com um tutorial que é muito bacana da nova versão do VSDC Free Video Editor a versão 5.5600 e uns quebrados e alguma coisa assim vamos ver o que ela mudou é a primeira vez que eu estou baixando ela a gente vai baixar junto na verdade já baixei só vou mostrar como vocês vão baixar ela né vou deixar o link na descrição se for necessário tá já estamos aqui também estamos aqui bom eu vou deixar esse link aqui com vocês né Free Video Editor vocês vão entrar já do próprio site deles aí para baixar o editor né que é só você clicar aqui fazer o download do editor e pronto geralmente ele baixa vai para download você clica duas vezes nele espera um pouquinho ok não sei se vai aparecer aí mas é só você clicar yes né aí inglês ok ok are you ready have you a free video editor installed on your computer você tem certeza que você quer instalar o seu video editor no seu computador com certeza né se eu baixei que eu quero instalar então você coloca ok uninstall has detect that ou seja eles detectaram que já tem um instalado o seu não vai então você vai dar isso mesmo se você tiver um o antigo a outra versão ele vai instalar normalmente entendeu ele vai substituir substituir a versão antiga pelo pela nova mas se caso aparecesse que também é só você apertar ok você vai desinstalar a versão antiga para instalar a nova beleza eu tinha tela aqui ó aberta né tá tá com ela aberta aqui vou abrir aqui novamente para você ver como que a cara como que ela não que ele aparece olha só ficou um design assim bem moderno muito bacana é mais bonito que o antes esse ícone aqui eu acho que eu acho que continuou o mesmo só isso daqui que deu uma diferenciada muito bem ok vai aparecer isso daqui tanto na outra versão como nessa versão né se você quiser comprar a versão própria você não quer não quer comprar se quer comprar bom se não é um editor muito bom mas a versão grátis o suficiente só fechar aqui vai aparecer ali né ó clicar aqui abrir e vai abrir todinho então vai tá assim dá uma mudadinha aqui tal aí sistema aqui de option puxar mesma coisa ok projeto né isso daqui não tô lembrado isso daqui antes não eu acho que se quiser mudar alguma coisa aqui deixar no preto mesmo tá a mesma coisa que antes só deixar na qualidade aqui que eu sempre gosto dessa eu mando já para cá estéreo isso aqui finish ele vai já vai abrir né diretamente eles eles mudaram antes abrir uma outra página para outro negocinho para você buscar os vídeos mas agora ele já abre né diretamente para cá isso daqui tô vendo se tá a mesma coisa só clicar buscar algum vídeo foto imagem e editar os efeitos aqui é muito provável que eles tenham colocado os mais mais efeitos mais efeitos ou não aparentemente parecem os mesmo de antes mesmo coisa ok aí vamos colocar aqui se quiser fazer fazer isso mesma coisa vamos ver vou deletar vou buscar aqui uma foto aqui nessa mesma foto ok aqui esse daqui ó a diferença mudou tá vendo como que era antes que tá melhor tá com uma cara muito mais bem mais linda realmente tá melhor ó ó esse daqui é novo né muito bom ótimo a barra aqui mesma coisa também aqui ó o vídeo tudo certinho posso aumentar aqui deu uma mudada tá vendo ficar aqui buscar isso daqui é novo isso daqui é para você clicar e colocar um subtítulo né que você já fez e já hearings eu já tem que buscar mistura não tinha nada pronto Isso daqui tá a mesma coisa, tá mais leve, tá mais rápido de fazer, bacana, tá bem mais leve, 360 graus, girar, eu cliquei, quero girar a foto, 360, bom, eu sei que tá meio chata a explicação mas é assim, porque não tem muita coisa, isso daqui eu não tô lembrando, a opacidade, tá ótimo isso daqui, a opacidade, né, pra fazer efeito de invisível, uma coisa que tá muito bom, outros efeitos aí, converter, screen, nada mesmo, fica aqui por enquanto, cortar a foto, vou clicar aqui, cortar, eliminar, voltar, gostei desse negócio aqui, projeto, levantou, exportar projeto, é continuar aqui, tá, se quiser o Pro, você compra o Pro, versões, view, tirar essas barrinhas aí, chatinhas aí, se quiser tirar, tá aqui, mesmo, mesma coisa, bom, essa barra, dois cliques, tirei ela do lugar, vou colocar ela mais aqui pra cima, aí fica mais livre aqui, quero botar no lugar, dois cliques, pronto, quero tirar isso daqui também, aí pronto, aí pronto, aí fica muito melhor assim, refira assim, aquela barra aqui, beleza, pessoal, isso daí é tudo, né, pá, temos que ver uma coisa aqui, tá dando 3, vamos aumentar aqui 10, nice, comptou, quero ver se vai,im, fazer esse efeito, cortar, corta, Quero ver se vai,im, vou fazer esse efeito, cortar, esticar, street, yes, detalhe aqui temos uma coisinha ó a coisinha é tá vendo aqui cut, ou seja, cortar dividir e também dividir ela né, dividir a imagem dividir não dá opção, eles tiraram essa opção e essa daqui né então tipo assim, pra você ter essa opção aqui de dividir a imagem e também fazer aqueles efeitos de transformar vídeo em áudio tirar foto do vídeo né não não tá tendo aqui não sei vamos ver aqui vou puxar um vídeo aqui ah não, tranquilo, tranquilo pânico era tá sim, tá aparecendo né tá aqui a opção pra dividir agora sim tá aparecendo aqui essa daqui tá dividindo normal essa daqui vamos clicar aqui pra ver como é que ficou aham tá tudo certinho tá tudo certinho é, tá a mesma coisa né precisar do áudio bom é isso daí tá aprovado tá muito bacana tá aprovado espero que você goste aí e se adapte a nova versão né eles nos estão aí proporcionando tá na cara muito legal vai batendo cada vez mais diferente com os outros editores aí nós que começamos com eles ficamos aí muito feliz com isso aí imagino que a prova deve ser muito melhor mas a grátis é ótima ótima de bom de excelente então se inscreve no nosso canal é, a mesma coisa que tem nos outros tutoriais do antigo do 4 do 5 e desse e desse agora aqui dá pra vocês utilizar a mesma coisa e só ampliar algumas coisinhas mais mas tá tudo bacana aí abração fica com Deus e até mais salvei tchau